Ah, Nico, véi. Será que você mataria Nico comigo pra pegar uma killzinha, uma wave e fechar a rei? Eba, matamos. Matamos, né? Ah! Cara, não é possível isso, mano. Não é possível, tá ligado? Caralho, não é possível, mano. Ah, sério, 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 sério. Como é que pode isso? Não, é sério, como é que pode isso, mano? Como é que pode isso, viado? Caralho!